O dirigente da Fratiline no exterior, Abílio Araújo, pediu a António Guterres que o Partido Socialista se empenhe na sensibilização da opinião pública nacional e internacional acerca do problema de Timor. Viemos transmitir a nossa preocupação principal, que é obter, conseguida em Portugal, o consenso para uma estratégia nacional portuguesa única. O processo histórico da luta de autodeterminação do povo na nação Timor-Leste é a frente de todo o Mácteo Cidiano, que é a luta de autodeterminação do povo na nação. Mas bem a frente diplomática, já é polêmica a sociedade Timor-Leste, mas já era restauração independência. Líder histórico Dr. Marial Katiri sempre deixou citar durante o processo lutando, para que o barato de autodeterminado seja Maria Alcatiri. Mais bem, a declaração do Tenente General Lerian Antimor foi na lei ligada para a conferência nacional. 3 de março, não é? Ele se tornou na lei ligada para o veterano Cidiano. Lerian Antimor declarou citar durante o processo de conferência nacional. Ele Dr. Abílio Araújo foi no dar terceiro presidente da República no presidente Fred Lee. Ele se tornou na lei ligada para a contribuição na dedicação para a luta de autodeterminação. Líder histórico Dr. Abílio Araújo e Dr. Marial Katiri, Líder Máximo Partido PS, António Guterres, Nébetadão Né, assume função mudar o secretário-geral Nações Unidas. Encontro entre a dirigente máxima Rússia Fretilin com a delegação, no secretário-geral PS, António Guterres com a delegação Xerné, intenção a tocar para o assunto luta da autodeterminação, Liliu com a questão timor-este e a Nébetadão Abílio Araújo apresenta a questão todo importante. A nessa sensibilização da opinião pública internacional, pressão permanente da Indonésia não soluciona o conflito que se dá no diálogo. O plano de paz para Timor-Leste elaborado pela Convergência Nacionalista propõe o regresso do território ocupado pela Indonésia à administração portuguesa por um período de cinco anos. Período esse no qual Portugal terá o controle da vida administrativa e econômica do território e que terá como objetivo organizar as eleições e salvaguardar a estabilidade. Quanto às Forças Armadas de Resistência? Nós prevemos, de facto, o desmantelamento das Forças Armadas de Resistência, das Valentil, simultaneamente com um processo no qual irá desenrolar a retirada das Forças Armadas e das Indonésias e também o desarmamento dos naturais armados pela Indonésia. A resistência timorense propõe no seu plano de paz a realização de eleições livres no fim do período de transição de cinco anos. O documento prevê que o partido mais votado nessas eleições indique um primeiro-ministro para a formação de um governo de unidade nacional. Isto significa que a força política mais representativa que for votada escolherá o primeiro-ministro, mas as outras forças que também estejam representadas no Parlamento deverão participar na governação. O plano de paz propõe que os dirigentes da Convergência Nacionalista, representada pela Fretilin e UDT, participem nas negociações em curso entre Portugal e a Indonésia sob os hospícios das Nações Unidas. Apresenta também duas condições que deverão ser aceitas à partida pelas partes envolvidas. O reconhecimento da existência de uma situação colonial em Timor-Leste e do direito à autodeterminação do povo timorense. Este documento, agora elaborado, vai ser entregue ao secretário-geral da ONU e, em Lisboa, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros Português. Nós temos previsto para a próxima semana um pedido de audiência a fim de fazer a entrega. Com quem? Com os responsáveis do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A resistência timorense considera existir atualmente o maior conhecimento internacional da realidade no território que justifica a apresentação do seu plano de paz. Atu Haré, Memória e Documentação, Rússi Líder Histórico, Dr. Abila Araújo, o Dr. Maria Alcatir, e a Nebe Hala Encontro, o secretário-geral PS, a Delegação, e a Nebe Xialtiv, Cefosaricas, Memória e Documentação, e a Nebe Arquivo Rússi RTP, e a Tinan Rihumidat Sia, Cianul Resinrua. E a Nebe, Liu Rússi Leitura, a Notícia Rússi Jornalista, e a Notícia Rússi Jornalista, e a Notícia Rússi Jornalista, e a Notícia Rússi Jornalista, O dirigente afratilino no exterior, Avílio Araújo, pediu a António Guterres que o Partido Socialista se empenhe na sensibilização da opinião pública nacional e internacional acerca do problema de Timor. Podíamos transmitir a nossa preocupação principal, que é obter, eu consigo em Portugal, o consenso para uma estratégia nacional portuguesa única, em torno da qual o Estado português e a sociedade civil portuguesa se podem mobilizar na batalha pela autodeterminação do povo de Timor. Em outubro de 1990, antes do massacre de Santa Cruz, e quando se julgava possível a deslocação de deputados portugueses àquele território, o dirigente afratilino no exterior apresentou um plano que defendia a negociação do Timor entre Portugal e a Indonésia. Hoje, reforçou esta ideia. A sensibilização da opinião pública internacional, a pressão permanente sobre a Indonésia e encontrar uma solução para o povo timorense através do diálogo são algumas das propostas de trabalho que Abílio Araújo apresentou ao secretário-geral do PS para a elaboração de uma estratégia única que possa ser desenvolvida pelo Estado português e pela sociedade civil. Durante a reunião, falou-se ainda sobre a necessidade de existir um trabalho de informação sistemática, uma emissão de rádio em português e em línguas locais para o território. A abordada foi também a situação política na Indonésia e a resolução da ONU sobre a questão do Timor-Leste. NEMAC, memória e documentação, o líder histórico doutor Abílio Araújo, o doutor Maria Alcatiri, Neberhal Sorumuto, o secretário-geral PS António Guterres, o delegação Toma, o de Culia Conobá, assunto político timor-leste Nian. Liu-Russi, documentação serne, mas geração fom-sira, belha-tene-de-á, o ensa, líder histórico, Liu-Liu, sernebe-Russi, frente externa Nian. Nia contribuição da política externa Nian, xelós, macnia influência, no popularidade asliu. Mas que no Né, Yatina Naruk Nyalaran, líder cirrusi, frente externa, da Lauai, lá transmite, e a luz, baseiração fom. E o de Cusmai, Fahetia, ba e o grupo Oi-Oi, pode defender, líder idá, no líder selu. Situação Né, mais pior, Liu-Tan, baça, líder histórico xira, hambriuco partido político, pode contar da história, nebe a favor, ba grupo no partido Nia, pode no Né, belha-tene-benefício direto rocipovo, ligado a processo okunian. Reportazen, xel, e si. E aí, e aí, e aí, E aí